Fala, galerinha do oitavo ano! Tudo beleza? Agora nós vamos iniciar a nossa aula de número 2, tá? Do tema 3 do livro de vocês, do livrinho de história, que fala sobre revolução industrial, tá? Eu sou o professor Tiago e a partir de agora nós vamos trabalhar sobre a moradia dos trabalhadores e como houve a divisão a divisão social, como foi feita através de burguesia e proletariado, tá bom? É o seguinte, na aula passada, vamos voltar para a aula passada, na aula passada nós trabalhamos sobre a situação do operário em si, principalmente relacionada a sua rotina de trabalho, relacionada à ditadura do relógio, que nem a gente falou, a gente falou do relógio público. Também nós falamos sobre a questão do trabalho feminino, a questão do trabalho infantil, tudo isso aí foi abordado pela gente. Agora, nesse tópico aqui, nesse ponto aqui, nós vamos falar sobre a moradia dos trabalhadores. A moradia dos trabalhadores, na época da Revolução Industrial, ela não era lá muito diferente de moradias que a gente conhece hoje em regiões das grandes cidades. Nas periferias, como é que são as residências nas periferias? Geralmente, nas periferias, as casas, elas são pequenas, elas têm pequenos cômodos, que são praticamente uns por cima dos outros, com alguns móveis e dentro dessas casas moram uma grande quantidade de pessoas. Isso nós estamos falando de casas na periferia no século XXI, no ano de 2020. Aqui, nós estamos voltando para o século XVIII. Meados do século XVIII, as casas, elas eram geminadas. O que é a geminada? Geminada, que são irmãos gêmeos. São lá na barriga da mãe, onde tem os gêmeos, eles são coladinhos uns no outro. Quando nasce, ficam dois ali. Então, casas geminadas, é basicamente relacionado a isso aí. É basicamente, é como se fosse um sobrado. Aqui a parte de baixo, e aqui a parte de cima. Na parte de baixo, nós temos uma sala e uma cozinha. Na parte de cima, nós temos dois quartos. Essas eram as casas geminadas. E essas casas geminadas, elas eram feitas de diversas formas. Podiam ser de madeira, podia ser de taipa, material rústico, enfim, de barro. Eles faziam de diversas formas. Mas a que mais prevalecia era de barro. E aí, essas casas, elas eram coladas umas nas outras. E era um meio mais fácil de ser construída. E também um meio mais o quê? Um meio mais barato. Pegava um cômodo bem pequeno, para vocês terem uma ideia. Um cômodo chegava a ser de dois e meio por dois. Cinco metros quadrados. Nesse cômodo, dormia-se duas, três, quatro pessoas. Um cômodo tão pequeno. Como assim, professor? As camas, elas eram feitas em forma de beliche. E aí, ficavam uns por cima dos outros. De uma forma que coubesse todo mundo. Cozinhas minúsculas. Salas bem pequenininhas mesmo. Um modelo altamente, como é que eu posso dizer? Bem precário. Por que que essas casas, elas eram feitas dessa forma também? Até porque, pessoal. Até porque. Dentro dessas casas, o que a maioria deles iam fazer? Primeiro ponto. Eles iam apenas dormir. Porque passavam o dia todo na fábrica. Passavam o dia trabalhando na fábrica. Se alimentavam na fábrica. Iam só para dormir. E um segundo ponto. Casas bem pequenininhas. Que era mais fácil o manejo. Um manejo de limpeza. Um manejo de... Questão de troca. Vai se mudar de um lugar para o outro. A casa pequena. Poucos móveis. Era mais ou menos essa didática. Que era utilizada naquele tempo. As casas, elas eram alugadas. Quem que alugava essas casas? O dono das fábricas. Como ele era uma pessoa que tinha um poder econômico elevado. O que eles faziam? Eles alugavam as casas para os seus funcionários. E aí o funcionário ia lá. pagava o aluguel para ele. Em 99% dos casos, o que que acontecia? O valor do salário descontava no aluguel. Então, às vezes, o funcionário da fábrica, o operário, ele tinha... O salário dele era só para pagar o lugar que ele morava e para se alimentar. No máximo, o limite era aquele dali. Então, essas casas, ao longo do tempo, elas foram se proliferando. Elas foram se proliferando ao redor da fábrica. Está aqui a fábrica. Vou fazer até um desenho bem rústico aqui para vocês, bem simples. Nós temos aqui a fábrica. Forma desse quadrado aqui. E aqui, aos arredores da fábrica, nós vamos ter as casas. O surgimento de muitos bairros. Inclusive, eu até falei para vocês em sala de aula que a questão do operariado cresceu tanto que a população inglesa era de 600 mil pessoas e passou para 1 milhão e 200. Outro dado importante. Um time de futebol lá da Inglaterra surgiu aos arredores de fábricas, como esse exemplo que eu citei para vocês. E operários criaram esse time, que foi o Manchester United. Um time criado por operários. E as fábricas, as casas ao redor dessas fábricas, elas impulsionaram o desenvolvimento, o desenvolvimento não só econômico da Inglaterra, mas também o desenvolvimento urbano. A logística, a questão urbana na Inglaterra, ela ultrapassou situações que foram jamais vistas. Com relação ao saneamento básico, o saneamento básico era precário, não tinha água encanada em casa. E aí o que as pessoas faziam? Elas iam para locais públicos tomar banho, lavar suas roupas. Que locais públicos eram esses? Geralmente, chafarezes, poços, lá oferecia banho gratuito para todo mundo, e eles iam lá e usufruíam desse tipo de banho. Energia elétrica de forma bem precária, com o uso de lampião, lamparina, etc. Com a segunda revolução industrial que a gente ainda vai ver, foi que o advento da eletricidade chegou com bastante força, e aí passou-se a usar a questão da eletricidade. Passando para um outro ponto, aqui nós vamos falar sobre a divisão social que acontecia dentro da Inglaterra. O que aconteceu dentro da Inglaterra? Nem tanto, perdão, dentro das fábricas. Dentro das fábricas nós vamos ter uma divisão social. Que divisão social é essa? Entre a burguesia e o proletariado. Entre o patrão e o empregado. Entre quem manda e quem obedece. Afinal de contas, quem era a burguesia? A burguesia era representada pelos patrões, os donos das fábricas, os donos dos bancos, os donos das máquinas. Existiam pessoas que compravam máquinas e alugavam. Por exemplo, eu comprava uma máquina caríssima que servia para fazer... que servia para fazer... para dobrar couro para fazer sapato. Eu ia, eu comprava a máquina, alugava para uma fábrica. E recebia muito dinheiro em cima disso. Um banqueiro, um banqueiro, era o cara que emprestava dinheiro a juros. Quem precisasse dinheiro ia lá e comprava e pagava. Então, a burguesia, o surgimento, o nome, a origem, vem lá dos burgos da Idade Média, que passaram a ser aglomerados urbanos, onde as pessoas praticavam comércio e artesanato. Com o passar do tempo, os burgos cresceram, o feudalismo passou a ficar em segundo plano, o feudalismo passou a se extinguir, e aí os burgos se transformaram em grandes aglomerados comerciais. E aí, como o feudalismo não conseguiu sobreviver a esse tipo de relação comercial, relação econômica, os burgos acabaram alcançando o poder extraordinário. E aí, os burgueses, que eram pessoas que praticavam comércio, eram ricas, eles simplesmente, ao longo dos anos, eles foram crescendo o seu poderio, o seu prestígio, não só econômico, mas também político e social. E aí, os donos das fábricas, eles detinham controle sobre a produção e sobre o operário. A partir do momento que ele contrata alguém, quem entra nessa fábrica, essa pessoa, ela vai receber um salário, e através desse salário eu vou dizer, olha, tu vai me entregar por mês uma produção X, você vai produzir 500 sapatos para mim por mês, e desses 500 sapatos eu vou lhe dar um salário. E aí, essa pessoa, ela ia ter que produzir, ter que trabalhar dentro desse mês para produzir esses 500 sapatos dessa forma. As relações eram bem complicadas, porque o patrão, o burguês, o dono da fábrica, ele não pagava décimo terceiro, ele não pagava férias, ele não pagava nenhum tipo de direito trabalhista. E aí, o operário, ele ficava praticamente refém do seu trabalho, refém do seu patrão. Por quê? Porque ele dependia daquele trabalho para receber o que nós vamos chamar de salário para poder sobreviver. e nós estamos vivendo em meio a um sistema que é o sistema capitalista e isso vai fazer com que isso vai fazer com que as pessoas, elas simplesmente não ficassem reféns desse tipo de trabalho. O salário era bem pouco, o salário não compensava, mas mesmo assim as pessoas trabalhavam. Por isso que eu falei para vocês na aula anterior que as mulheres complementavam a renda, as crianças complementavam a renda. E o proletariado? O proletariado vem de prole. Prole vem de uma grande quantidade de pessoas oriundas de uma família. O proletariado, o proletariado, ele surgiu dentro das fábricas onde aos poucos a grande massa camponesa foi adentrando dentro das fábricas. Lembra dos cercamentos? Cercavam os campos para criar ovelha, aquela população foi expulsa e foi viver na cidade. Muitos vivem na margem da linha da pobreza e esse povo foi aglomerado dentro da fábrica. E era uma mão de obra barata, e com isso uma mão de obra farta e barata era muita gente e aí com isso o patrão, o burguês, ele soube usar desse artifício para poder marginalizar não só socialmente mas economicamente essas pessoas. Tá bom? E esse proletariado vivia do salário. Muito exclusivamente do salário. E aí eles eram refém desse tipo de situação. ele vendia o seu trabalho, o operário vendia o seu trabalho para o patrão. Vendia como? Chegava lá, o patrão oferecia o emprego e ele ia ter que fazer aquele tipo de trabalho por um determinado valor. Então isso aí é vender. Eu te pago 500 reais para tu trabalhar para mim um mês todo e produzir 500 sapatos. Ele vai analisar é, vou me submeter a isso. Então ele vai vender a sua força de trabalho. E lá nas doutrinas sociais com o Karl Marx ele vai chamar de mais-valia. Isso aí a gente vai ver mais na frente. E o proletariado vai ser o responsável pela formação dos sindicatos. Ou seja, ele vai se organizar. Com o passar do tempo ele vai ver olha, essa situação que eu estou passando não é uma situação legal. Vamos nos organizar, chegar, formar um grupo de pessoas e ir lá para o patrão e dizer ó patrão, ou se aumenta o nosso salário ou então a gente vai ter que parar a gente vai ter que cruzar os braços parar nossas atividades. E aí o patrão vai obviamente vai bater de frente com eles e aí imagina um sindicato formado por 30 pessoas que consegue mobilizar 2 mil. 2 mil pessoas parando cruzando os braços dentro da fábrica querendo ou não o patrão ele vai ter que ceder. E aí os sindicatos vão só crescendo crescendo depois vão surgindo movimentos como o cartismo e o ludismo que a gente vai falar a gente vai falar daqui a pouco tá bom? Então continuando aqui falando sobre a organização da classe operária nós falamos sobre burguesia falamos sobre proletariado agora nós vamos falar sobre a organização da classe operária como que a classe operária se organizou? A classe operária ela se organiza através principalmente através dos sindicatos que foi falado anteriormente e esses sindicatos antes da formação deles houveram alguns grupos que tentaram se organizar de uma forma vamos dizer uma forma mais ordeira uma forma mais bagunçada mais revolucionária sem nenhum tipo de organização prévia que foram os ludistas os ludistas o surgimento do ludismo os ludistas eles foi um movimento onde os ludistas eram chamados de quebradores de máquinas eles acreditavam em que quebrando as máquinas simplesmente não teria trabalho e consequentemente o dono das fábricas ele iria ceder ao que eles estavam reivindicando mas como é que eu vou reivindicar uma coisa eu trabalho fazendo mesa cadeira eu vou lá quebro todas as máquinas que eu utilizo para fazer as mesas e as cadeiras quebro as cadeiras quebro tudo para o dono da fábrica atender minha reivindicação será que isso é correto? provavelmente não o nome é ludismo porque eles usavam pseudônimo ou seja eles criaram um personagem fictício chamado de Need Lude e com isso por que eles criaram um personagem fictício? porque se existisse alguém líder lá olha eu sou o Need Lude e nós vamos quebrar tudo provavelmente essa pessoa ela seria demitida da fábrica então eles criaram um pseudônimo um nome falso justamente para isso ninguém vai saber quem é ninguém e aí nós vamos denominar o movimento chamado de Ludismo basicamente no final do século 18 mas pessoal essa situação ela não vingou as pessoas começaram os patrões eles não passaram a não ceder mais a nenhum tipo de chantagem como essa por parte dos operários e aí rechaçou o movimento o Ludismo também tentava mostrar que existiam outros trabalhos não só na fábrica que as pessoas podiam receber salário não só dentro da fábrica mas naquela época vamos fazer uma uma mostragem tinha 20 mil trabalhos ofertados na fábrica e 200 trabalhos ofertados no campo ou em alguma atividade comercial secundária enfim então aquilo ali não era um atrativo não era um atrativo significativo então as fábricas elas detinham o maior poder de convencimento em cima dessas pessoas no século 20 no final do século 20 foi criado um novo movimento chamado de Neoludismo ou seja Neoludismo o objetivo desse movimento é fazer com que as pessoas passassem a se apegar a ferramentas como é que eu posso dizer ferramentas que deixam a pessoa viciada uma ferramenta que hoje é bastante falada pelo movimento Neoludista é o celular tá os celulares eles vão ser uma uma ferramenta bastante é utilizada pela gente que vai acabar nos deixando viciados e dependentes daquela máquina o celular é uma máquina inclusive tem uma charge no livro de vocês na página 301 né que o o Neoludismo hoje são os quebradores de celulares ou seja estão deixando o celular de lado para viver uma vida uma vida mais saudável tá os sindicatos os sindicatos foram formados e o principal objetivo era a luta por direitos tá a luta por direitos quais eram os direitos os direitos básicos os direitos trabalhistas básicos receber umas férias ter direito de trabalhar uma redução de jornada de trabalho um local adequado para trabalhar enfim uma série de reivindicações esses sindicatos eles utilizavam através da lei de associação à classe operária ou seja essa lei de 1224 ela deu autonomia aos operários para eles o que? para eles grevarem essa lei ela deu a partir desse exato momento vocês podem grevarem não perdão se organizar se sindicalizar se o patrão entender que as as exigências feitas por vocês cabem àquele momento ele vai sentar com vocês e vai negociar se ele entender que não cabe aí já é outra situação por isso que mais na frente eles vão trabalhar a questão do cartismo tá e os sindicatos vão ser chamados de trade unions que é a união dos trabalhadores união geral dos trabalhadores os trabalhadores vão se unir inclusive uma dos símbolos é um monte de mão unida formando uma mão uma mão é só ou seja todos os trabalhadores de todas as esferas dentro de uma fábrica ou em qualquer lugar fora dela se eles se unissem o mundo o mundo trabalhista seria né seria cada vez melhor aqui mesmo por exemplo no cartismo o cartismo vem de carta o cartismo vem de carta o que foi que eles fizeram eles pegaram uma carta fizeram uma carta primeiro eles fizeram uma petição recolheram um milhão de assinaturas né eles recolheram um milhão de assinaturas nesse um milhão de assinaturas de trabalhadores de diversas camadas e lá eles vão fazer um monte de reivindicação eles vão exigir situações básicas a primeira o voto secreto eles vão exigir o voto secreto por quê? porque naquele tempo o voto era aberto e isso fazia com que os votos eles fossem manipulados os votos eles fossem manipulados e eles exigiam essa questão do voto do voto ser secreto outra coisa que eles exigiam era o sufrágio universal ou seja todo mundo podia votar e ser votado o sufrágio universal é o homem maior de 18 anos independente de classe econômica de classe social que ele pudesse chegar lá no local e ter o direito de votar e o direito de se candidatar eu sou um operário e quero me candidatar a uma cadeira no parlamento inglês eu votei esse direito que antes ele não tinha isso não foi da noite para o dia inúmeras manifestações foram feitas contra até que se sentou-se e aceitou em um consenso geral depois eles passaram a exigir uma redução de uma jornada de trabalho direito a férias direito a remuneração por filho a mulher quando tivesse um filho ela recebia um abono uma remuneração tudo isso aí foi discutido os donos das fábricas não aceitaram mas outras reivindicações foram feitas dessa vez com mais de 3 milhão de assinaturas 3 milhão e 300 mil de assinaturas e aí mais de um terço da população masculina da da Inglaterra então houve a necessidade dos patrões dos donos das fábricas cederem a tudo isso aí então esse movimento ele foi ganhando força ganhando força até que leis foram votadas e até então até hoje né o sistema fabril o sistema operário inglês é um dos exemplos que tem por mundo afora tá respondam tá o exercício da página 302 tá bom o exercício da página 302 que na próxima aula nós vamos corrigir tá bom até mais e aí